Marcelo, o Grupo Bom Jesus usa Nutanix desde 2017. Eu queria que você contasse um pouquinho por que vocês adotaram Nutanix e em que vocês começaram a usar e como foi esse desenvolvimento nesses dois anos. Como o grupo trabalha com cenários de educação, então nós precisávamos de um ambiente mais seguro e altamente disponível para que nosso ambiente virtual de aprendizagem estivesse disponível a qualquer momento para os nossos alunos. Então, nós trabalhamos aí na busca por novas tecnologias e nos deparamos com a oportunidade de Nutanix. Então, com o Nutanix, nós conseguimos oferecer aos nossos estudantes um ambiente 100% estável, altamente disponível e com uma taxa de conectividade extremamente superior à solução de data center que nós utilizávamos até então. O que roda no Nutanix? Hoje, além do ambiente virtual de aprendizagem, nós rodamos todos os serviços administrativos do grupo, com exceção da base de dados que ainda nós temos um legado de data center. Conta um pouquinho com mais detalhes de como foi feita a implantação. Foi direto? Vocês foram substituindo? Como que vocês administraram o legado e fizeram a migração do legado? Bom, claro que qualquer nova tecnologia que é inserida dentro do cenário do Grupo Bom Jesus deve ser considerado as três etapas fundamentais da inovação, que é tecnologia, pessoas e processos. Dentro dessa filosofia, uma filosofia que o grupo já carrega há mais de 120 anos, nós temos sempre que ter então um cuidado com os nossos profissionais antes que eles possam efetivamente manipular a tecnologia. Dessa maneira, foi adotada uma estratégia de gestão para implantação faseada do processo. Então, os primeiros serviços que foram migrados foram os serviços no quais os alunos tinham acesso, então, por meio das plataformas digitais, do ambiente virtual de aprendizagem. E, num segundo momento, nós conseguimos, então, trazer para a arquitetura Nutanix os serviços administrativos, tanto o ERP quanto os demais sistemas que suportam a gestão acadêmica do grupo. Quais são os planos agora? Pretende migrar a alguma outra fase, avançar para o sistema? Bom, agora nós estamos em contato já com parceiros da Nutanix para que efetivamente a gente possa avaliar a solução para trazer outros serviços que possam ser acessados diretamente para os alunos, como o VDI, por exemplo. Então, eles têm uma solução de frame, uma solução frame que é muito interessante do ponto de vista técnico e também nos ajuda a resolver um grande problema que nós temos, que é a taxa de atualização de hardware dos nossos alunos, principalmente em laboratórios de informática. Então, com a adoção da solução frame, a gente espera reduzir a necessidade frequente da atualização de hardware, visto que o próprio frame consegue entregar com alta qualidade, alta disponibilidade, acessos a recursos que seriam extremamente exclusivos a hardware, como um AutoCAD ou um SolidWorks, por exemplo, para um ensino superior. Mas isso ainda é plano, né? Alguma ideia disso? Quando isso vai entrar em produção? Em produção ainda não, o POC a gente deve começar ainda no mês de setembro. E quais foram os resultados que vocês obtiveram com o Nutanix desde 2017 até agora? Bom, até o momento são resultados extremamente satisfatórios. Nós conseguimos melhorar aí a níveis altíssimos a disponibilidade da informação, principalmente com a entrada da modalidade de ensino à distância. E com isso nós conseguimos que o nosso aluno tenha a melhor experiência de usuário possível quando navegando nas nossas plataformas, nos nossos sites e acessando qualquer recurso que nós possamos oferecer a ele. E, novamente, a gente sempre preza o Grupo Bom Jesus e a Universidade de São Francisco pela experiência do usuário. A gente quer que ele esteja conosco, não apenas por estar, mas também que esse momento seja muito agradável para ele. A gente quer que ele esteja conosco.